Olá, seja bem-vindo ao Página 1 e você vai ver nesta edição. A chuva segue encastigando Minas Gerais. O número de desabrigados e desalojados aumentou nos municípios mineiros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aposta em temas polêmicos na casa para alavancar sua candidatura ao Planalto. Já o presidente Jair Bolsonaro confirmou que deve haver uma troca de nomes nos ministérios em virtude das eleições. E não descarta que parlamentares assumam algumas pastas.